Olá pessoal do YouTube, beleza? Aqui na área trazendo pra vocês, hoje é mais um vídeo de react aqui pro canal E rapaziada, vamos reagir aqui então, dois novos sons de Five Nights at Freddy's que saíram nesse último fim de semana, certo? Vamos começar aqui reagindo ao som do mímico do Papaios da Batata E logo em seguida a gente vai pro som do William Afton barra Spriggy Trap do Kaito, mano Então assim, eu tô muito curioso pra ver ambos os sons, eu quero ver o que o tonzinho vai trazer aqui relacionado ao mímico, né? Porque assim, pelo que eu vi, cara, eu já tô num estado da minha vida que eu não entendo mais nada dessa história, tá ligado? Porque eu vi ali na thumb o Glitch Trap e pelo que deu a entender, pelo que eu vi alguns comentários do tonzinho Ele buscou trazer nesse som personagens que o mímico imitou Então assim, até ele postou na comunidade, né, aquela arte lá que o Tom Play fez e tudo mais Que seria meio que o mímico imitando os personagens Como por exemplo, ele imitou o Gregory, ele imitou o Spring Bonnie, ele imitou o Bleach Trap Então assim, vamos ver como é que ele vai trazer, como é que ele vai contar essa história, certo? Provavelmente vai ter muito conteúdo relacionado aos livros, né, do The Tales from the Pizzaplex Então eu já adianto que eu não li, tá? Eu não li livro, não li resumo, não vi nada Eu só joguei a DLC lá do ruim, tá ligado? Então de resto eu não vi nada, então se eu não pegar alguma referência peço desculpas, ok? Mas enfim, quero vir aqui aproveitar e pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, certo? Você que tá chegando e agora não me conhecia, seja muito bem-vindo Aqui tem live, tem react, tem shorts Então mano, aproveita, se inscreve no canal, dá aquela fortalecida Tamo rumo aos 80k de inscrito E é óbvio, não deixe de passar nos vídeos originais Que, mano, eu tenho certeza que deram um trabalho do caramba pra fazer Principalmente, em específico, esse aqui do mímico Já que, né, é material de livro Então o Tonzinho deve ter tido um puta de um trampo pra fazer Passa no som dele que vai estar na descrição Passa no som do William Afton aí, do Kaito também Que vai estar na descrição, juntamente do canal dele, ok? Vamos lá então, o monstro no porão, The Mimic Só lembrando, eu tô deixando as legendas desativadas Porque até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não tem legenda Ok? Não tem legenda Eu conferi ali no comecinho pra ver se tinha alguma legenda Não tem legenda Então, por isso que tá desativado, só pra evitar de eu ser xingado, né? Então, 1, 2, 3 Play! Vamos lá, mano Tô muito curioso Finap é finap, né, cara? A história pode ser o que for, mas eu gosto de jogar Tá ligado? É, deixa eu já até pausar aqui Que é pra não restar dúvidas A música a seguir é inspirada no personagem The Mimic das obras Tales from the Pizza Plex E Five Nights at Freddy's Security Breach Ruim Essa música representa a nossa visão e teoria atual Sobre a história e acontecimentos Que podem vir a ser alteradas no futuro É, foi muito bom o Tom ter deixado isso avisado Já que assim Pinaf muda toda hora, né? A gente viu aí, por exemplo, o documentário do Corey Que pelo que eu fiquei sabendo Eu assisti o quê? Foi quase 6 horas de live Se não foi 6 horas de live que eu fiz reagindo, né? Ao documentário dele lá E a maioria de tudo que ele apresentou Já foi descanonizado Então assim É foda, é foda É bom deixar esses avisos no começo, mano Voltei até tudo aqui pra... Eu não precisava ter voltado a propaganda Mas tudo bem Vamos lá E eu tô ligado que o Zé... Olha lá Eu tinha visto o trailer Me escuta com atenção De alguma forma levar aquela coisa pra dentro do Pizza Plex Aquilo... Aquilo tomou conta de todo o local Zé dublagens, hein? Caralho Olha esse começo, mano Edição Edição impecável, né? Como sempre Nossa, mano Olha o helpzinho Caraca, mano A edição tá animal, hein? Nossa, lembrando que quando eu joguei a DLC Eu demorei pra sacar Eu tava real acreditando Caraca Nossa É a voz de todo mundo que ele imitou No coralzinho aqui Mano, olha essas artes Dedé Caraca, mano Que vibe Ah, eu tô ligado isso aí Que o... O cara tinha construído um mímico pro filho dele, né? Avião monstro na floresta A mãe o capturou e pôs no porão Ah, história que ele conta na DLC E cantava para o menino essa canção Nossa, animal Caraca, que coisa linda Os efeitinho, mano Oh, muito foda Caralho Não vá confiar em mim Eu pirei nessas artes aí, mano Confie em mim Confie em mim Caraca Confie em mim Oxe, já acabou Que obra de arte foi essa que eu assisti agora, hein, mano? Assim, apesar de eu não estar tão aprofundado na história do mímico, né? Porque, como eu disse, eu não li os livros, né? É... A única parada, assim, que eu tava sabendo mesmo Relacionada a ele Que foi vocês até que me explicaram Quando a gente tava jogando a DLC Foi esse lance, né? De ter tido um cara, né? Um pai Que ele tinha construído pro filho dele, né? O mímico e tudo mais E... Depois o pai dele morreu Ou foi o filho dele que morreu Um bagulho assim E... Daí o mímico Ele... Aí a Vanessa e o Gregory Prenderam, né? O mímico aí no Pizzaplex Pelo que eu me recordo Não tenho certeza se é isso Mas, assim Cara O que o Tomzinho apresentou aqui Foi algo fenomenal É... Em questão de vibe Em questão até de letra mesmo, né? Mano, ele quis Como ele falou no começo Ele quis passar a visão dele A respeito da obra, né? Do que ele tinha Do que ele tinha interpretado Né? E, mano Eu achei, assim Perfeito De verdade Gostei muito, assim É... Eu gostei bastante porque Pelo que eu entendi Principalmente ali no refrão Quando entra o coralzinho ali Né? Eu percebi que tinha o Iron Cantando e tudo mais É... Não era só o Iron Cantando Tinha mais vozes ali Pelo que deu a entender Era como se fosse Todas as pessoas Que ele imitou Cantando ali junto No refrão Se for isso Mano, eu achei Do caralho Eu achei, assim Genial Porque, mano Eles tinham a faca E o queijo na mão Pra fazer a música Do jeito que eles quisessem Tá ligado? Entregar É... O que eles entenderam Eles têm, assim Uma... Uma criatividade Absurda Então Eu, assim Eu gostei pra caramba Gostei muito da edição Gostei dessas artes aí Também Da Cassie Do Gregory É... Assim, a edição como um todo Ficou muito bonita Parabéns a todos os envolvidos Aí também Adorei a dublagenzinha Do Zé E no começo Eu confesso que eu já tinha visto Por causa do trailer Eu não me segurei Então eu acabei vendo o trailer Que o Tomzinho lançou Então eu vi A parte do Zé E, cara Gostei muito Da interpretação do Zé Da dublagenzinha dele E, pô Vai tirando Com o nosso véio Dos react Vai achando que ele é só react Tá? Vai achando que o homem É só react O cara já é outro nível Tá maluco? Gostei ali Que em alguns momentos Da mixagem Principalmente ali no final Deu pra sentir Meio que dando uma alternada Na voz Como se fosse um mímico Alterando pra voz De... De algum outro personagem Que ele quisesse imitar E, cara Eu pirei muito No estilo Que eles fizeram Aquela mixagem ali Tá ligado? Ficou muito perfeitinho Gostei pra caramba Beatzão também Muito foda Principalmente quando vai chegar O refrão Você sente Dando uma crescida assim Mano Muito louco Muito louco Que musicão Parabéns ao Tom E a todos os envolvidos Que obra de arte Que vocês fizeram aqui Caralho Que música foda Mano E ó Quero deixar avisado aí Vocês também Que estão chegando agora Não me conheciam Lembrando Eu joguei a DLC Tem live aí no canal A gente fizeram em uma live só E mano Foi uma experiência Muito bacana Eu me diverti pra caramba Então se caso você tiver interesse Em ver a minha primeira experiência Com a DLC Só pesquisar aí na aba de lives Que tá aí salva Fechou? Pode assistir Fica à vontade E eu acho que você vai se divertir Porque assim Aqui o canal é maluco Aqui nós é louco Nós zoa com tudo Então assim Se Se teu humor É aquele humor Meio 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 chato Vou colocar assim Se teu humor é meio chato Talvez você não curta O estilo do canal Mas recomendo Dá uma chance Dá uma chance Vai que você curte Mano Enfim Saindo agora Do novo personagem Da nova atenção De FNAF Vamos pro clássico Vamos voltar E pras raízes Que assim Apesar de Ninguém aguentar mais O William Afton Não dá pra negar Que ele é E sempre será A cara de FNAF Ele é um dos personagens Mais amados da franquia Se não o mais amado Então Não dá pra negar Vamos ver O que o Kaito Apresentou hoje aqui Springtrap FNAF Eu sempre volto Aquela frasezinha Clássica do homem Né mano 1, 2, 3 Play Vamos lá hein mano Instrumental pelo Black Que que o Kaito Vai apresentar aqui mano Mix e Master pelo Tech Edição Kurochite E voo em Kujas Voz e letra pelo Kaito Ok Eu tô curioso pra ver a letra Porque como eu falei A lore já mudou muito Então assim Vamos ver a versão do Kaito Caraca Que arte bonita Foco no roxo né Aí veja Caralho Caralho Mano Oh que da hora Que da hora Edição hein Caralho vei Tá muito bom Caralho Caraca véi Mano Olha essa edição Muito boa Ó a cenazinha do trailer Daru e é o Michael Mano Mano Imagina isso no filme Nossa Se eles conseguirem entregar Fielmente Vai ser tão lindo Caralho 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 muito eu jogando é o William o brabo ó o beat aqui mano a bateriazinha caralho eu senti esse soco vindo em mim mano mano o que é isso Kaito mano que edição moleque que edição olha isso mano eu tô impactado com essa edição que maravilha muito bom trap trap caralho muito bom continua como assim continua ah o continua seria o do tonzinho como assim não entendi se continua bom vou começar dando aquela elogiada no que eu assim mais falei durante o vídeo inteiro que foi a edição mano meus parabéns a todos que fizeram essa edição acontecer cara ficou magnífica que coisa linda velho que coisa linda sério todas as cenas que eles usaram as montagens mano é mano pegaram umas artes muito bonitas ali também principalmente uma arte do começo ali que mostrava a Freddy Fazbear tá ligado indicando né o William indo até o local que cenas bem escolhidas que animações bem feitas meus parabéns a todo mundo que fez essa edição acontecer mano o refrão também ali do springtrap pegando fogo impecável assim aí mano ó impecável impecável cara absurdo de bom absurdo de bom os cara animou ele puxando o monitor também e tal meu Deus do céu velho que obra de arte que ficou essa edição puta merda mano e outra coisa também que ficou assim diga-se de passagem eu gostei muito é a letra assim eu achei que o o Kaito conseguiu retratar muito bem né os acontecimentos aí do do William Afton vamos torcer pra que no futuro aí não alterem né espero que deixem essa história do William Afton enterrada de vez né mano os cara não fica alterando toda hora pra não descanonizar as músicas eu achei a letra muito boa o Kaito conseguiu passar aqui acho que muito bem assim ao meu ver é o que aconteceu de fato né vamos ver aí com a chegada do filme né se eles não vão assim provavelmente vai rolar adaptações e tals mas que não faça muita modificação pra não bagunçar novamente a história do William tá ligado então vamos ver vamos ver eu espero muito que a galera volte né e faça mais sons de FNAF principalmente quando o filme sair tá ligado vamos ver se eles vão fazer espero que façam porque cara eu tô assim eu tô eu tô com o pé atrás relacionado ao filme mas ao mesmo tempo eu tô confiante eu espero que seja minimamente divertido principalmente depois dos últimos trailers que a gente assistiu né espero que dê pra se divertir eu acho que acima de tudo se eu conseguir me divertir tá ligado eu já vou ficar muito feliz e mano voz do Kaito também sensacional que voz foda gostei muito da voz dele na é no personagem né achei que ficou muito bom a interpretação também Kaito amassou que som foda cara beatzão também ficou muito bom e eu quero voltar aqui eu vou voltar aqui nessa cena específica que esse esse socão do William aqui eu mano eu demorei pra dar uma raciocinada ali na hora que eu tava assistindo mas eu comentei vocês viram ali que eu até comentei eu dei uma quebrada ali tipo eu tava tão imersivo na música mano do nada me veio o mó socão do do Springtrap tá ligado eu falei caralho que que é isso mano muito bom muito bom e eu voltei aqui eu voltei errado era aqui ó era mais pra cá era mais pra cá olha lá olha lá esse socão puta merda muito foda cara que edição boa demais enfim rapaziada lembrando vocês link dos dois sons tá na descrição juntamente dos dois canais passa lá dá uma moral pros caras se possível se inscreve aqui no meu canal também tamo rumo aos 80k de inscrito tamo junto vejo vocês no próximo vídeo na próxima live ou no próximo shorts é nóis e eu fui